E agora mais uma do setor policial pra você, viu? Repórter Henrique da Silva vai trazer pra gente mais informações. Dá uma olhada aqui, ó. Em Santo Antônio da Platina. Aonde já aconteceu, Danilo, essa ocorrência? Lá na Vila Ribeiro, gente. Repórter Henrique da Silva vai trazer maiores informações pra gente. Olha só. De um menor que já é filho de detento. Aí, ó. De pai pra filho o negócio. Que foi preso com arma e drogas. Todos os detalhes pra você na tela do NPTV Notícias. Olha, Danilo, um menor foi apreendido na Vila Ribeiro. Mais precisamente na rua Dom Pedro II. Pelo crime de tráfico de drogas e posse irregular de arma de fogo. E uma informação que chamou a atenção das equipes policiais é que esse menor é filho de um homem de um detento que também cumpre pena pelo mesmo crime, viu, Danilo? E, segundo informações, é de que ele teria continuado o trabalho do pai e teria continuado a comercialização de entorpecentes naquela região. Foi repassado pela central da 4ª Companhia de Santo Antônio da Platina que houve várias ligações na companhia policial informando que o menor, filho de um cidadão preso por tráfico de drogas, uns dias atrás, estaria dando continuidade no comércio. Foi deflagrada a ação policial e o menor foi apreendido. Tendo como resultado, Danilo, uma arma de fogo, tipo garruxa de dois canos, calibre .32, apreendido, quatro pedras de craque e um pacote de saquinhos de sorvete que possivelmente seriam utilizados para embalar drogas. Está aí o resultado do trabalho da polícia, né? Como diz, de pai para filho. Ou melhor, como diz o ditado, né? Filho de peixe, peixinho é. Infelizmente, esse jovem de apenas 17 anos optou por seguir o caminho do pai e já está arcando com as consequências, viu, Danilo? Se inscreve no canal, então Obrigado.